O governo se convoca até uma reunião do Conselho-Ministro. Hoje apresenta o candidato FON, comissário FON, CAC. O governo se convoca até uma reunião do Conselho-Ministro que apresenta o candidato FON, comissário FON que mantém o candidato único. Então, o governo se convoca até uma reunião do Conselho-Ministro, comissário FON e comissário FON. O governo se acompanha, depois de submissão, acompanha o ambiente lobby que a bancada será, e consegue consenso final para depois virar pelo plenário. O plenário se convoca quando há consenso para a presença, o plenário 49 deputados e a presença de lei. O governo se convoca até uma reunião do Conselho-Ministro, comissário FON e comissário FON. O governo se convoca até uma reunião do Conselho-Ministro, comissário FON.